Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus, veja todas as histórias contadas em sequência de forma cronológica de nossos heróis favoritos, link na descrição. Salve salve pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu gostaria de falar mais uma vez sobre o relançamento do mangá One Piece pela Panini. Bom pessoal, eu acredito que a editora Panini tenha surpreendido muitas pessoas, muitos fãs do mangá ou até mesmo da animação One Piece. Esse mangá vem sendo publicado por aqui ao maior tempão, encontra-se no volume 98, o volume 99 está na pré-venda e muitas edições estão esgotadas. Você não consegue encontrar por um bom valor, eu mesmo tive diversas, muitas dificuldades na verdade em completar esta coleção ou pelo menos igualar as edições da editora Panini. O volume 87, cara, foi uma luta para conseguir, eu até fiz um vídeo quando eu consegui comprar esse volume e cara, essa notícia pegou muitos aí de surpresa, muitas pessoas estão felizes que o mangá será relançado no formato 3 em 1 a partir do ano que vem. Bom, até o momento nós não sabemos, por exemplo, o formato do mangá, só sabemos que o mangá sairá no formato 3 em 1 a partir do ano que vem. Não sabemos o tipo de papel utilizado, a periodicidade do mangá ou até mesmo o valor do mangá. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre esta notícia do relançamento do mangá no formato 3 em 1 da editora Panini a partir do ano que vem. E muitas pessoas comentaram suposições a respeito do formato, o tipo de papel na verdade e quanto sairá esse mangá. Bom, tendo em vista alguns mangás em publicações da editora Panini aqui no Brasil, por exemplo, o Banana Fish, esse mangá que tem um formato 2 em 1, lembrando que o One Piece será um formato 3 em 1. Esse mangá tem cerca de 400 e poucas páginas, ou melhor, 300 e poucas páginas, quase 400, tem um papel offset aceitável, não é um offset de alta gramatura, mas também não é um offset de baixa gramatura. Vem também com uma orelha aqui, tem um formato um pouco mais largo do que o convencional. Esse mangá custa R$ 49,90, tendo em vista que o One Piece sairá no formato 3 em 1, cerca de 500 e poucas páginas, beirando as 600 páginas. Bom, se eu fosse chutar um valor, eu colocaria aí algo em torno de R$ 74,90, mas é a minha opinião. Nos Estados Unidos é muito comum esse formato 3 em 1, tem Naruto, Blade, Dragon Ball. O One Piece também tem nesse formato, mas o que mata são as capas. As capas são horríveis, muitas pessoas comentaram também a respeito das capas, que não são tão interessantes assim. Vamos esperar qual será o modelo que a editora Panini irá utilizar para as capas. Se utilizar o padrão americano, vai ficar horrível a capa. Eu tenho aqui na minha coleção Dragon Ball, a versão americana, o formato 3 em 1. Eu não sei qual será o modelo que a editora Panini vai utilizar, se é o padrão americano ou até mesmo padrão japonês. Está saindo uma edição lindíssima de One Piece lá no Japão, que tem um formato próximo ao 3 em 1. E essa versão tem uma ótima qualidade, apesar do número de páginas, tem uma abertura muito boa, como vocês podem ver aqui. Tem um papel offset, tem uma orelha também. Então espero que a editora Panini possa fazer um bom trabalho nesse formato. Algumas pessoas comentaram em relação às capas, porque, por exemplo, a capa pessoal, ela faz parte da história, faz parte da experiência de leitura para determinados volumes. Por exemplo, essa capa, por mais simples que ela seja, ela faz parte, ela tem um certo significado para essa primeira edição. Temos aqui o Luffy, a Nami, o próprio Zoro. Então, esse volume vai dar uma ênfase maior a esses personagens, né? E um formato 3 em 1 meio que vai matar essa experiência de leitura. Algumas pessoas falaram que não curtiram tanto, não curtem tanto esse formato. E, de fato, isso acontece. Mas tá, pessoal, o que eu penso a respeito? Os mangás no formato 3 em 1 têm a proposta, entre aspas, de ser uma edição mais econômica do que se você fosse comprar essas edições soltas, volume por volume. Bom, aqui no Brasil meio que acontece ao contrário. Xamã King, por exemplo. A editora Panini relançou esse mangá no formato 2 em 1, muito bom, porém trouxe uma edição voltada para o colecionador. Colocou uma sobrecapa, páginas coloridas e etc. Ou seja, deixou de ser uma edição econômica, deixou de ter essa proposta de ser uma edição econômica. E inventou esse lance de uma edição para colecionador, colocando os preços lá nas alturas. Bom, eu não sei como a editora Panini vai fazer, se ela trazer esse mangá com essa proposta de uma versão para colecionador, cara, vamos chutar aí algo em torno de 100 reais, porque um formato 3 em 1, sei lá, com sobrecapa, verniz localizado, páginas coloridas e etc. Vai custar esse valor, tendo em vista os valores atuais. Tomara que a editora Panini traga um material muito bom, ou pelo menos um material aceitável, com um custo-benefício bom também, né? Apesar que atualmente tudo está muito caro por aqui. Bom pessoal, é isto, mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo falando sobre One Piece, o mais novo relançamento. Virá ainda no ano que vem, né? Da editora Panini. Curte, compartilhe, se inscreva. Não deixe de comentar o seu comentário. A sua opinião é muito importante para o crescimento aqui do canal. Até os próximos vídeos. Um abraço. Fui. Fui.